Boa tarde a todos. É uma grande honra e uma grande alegria estar aqui neste momento tão especial e importante para o nosso país. Momento de agradecer a todos vocês brasileiros e brasileiras, crianças, jovens e idosos por todo o apoio e pelo carinho desde o início da nossa campanha. Agradeço muito também a todos aqueles que demonstraram sua solidariedade durante os momentos difíceis pelos quais o meu esposo passou recentemente. Muita gratidão a Deus, a minha família e aos meus amigos. Em especial, quero agradecer ao meu enteado Carlos por toda a ajuda e parceria durante os 23 dias que passamos dentro do hospital em São Paulo. Agradeço ainda a população brasileira pelas orações que nos deram tanta coragem para seguir adiante. Agradeço a Deus essa grande oportunidade de poder ajudar as pessoas que mais precisam. Trabalho de ajuda ao próximo que sempre fez parte da minha vida e que a partir de agora, como primeira dama, posso ampliar de maneira ainda mais significativa. É uma grande satisfação, um privilégio poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. As eleições deram voz a quem não era ouvido e a voz das urnas foi clara. O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade. Um país em que sejamos todos respeitados. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Agradeço aos intérpretes de Libras do Brasil, que têm feito um trabalho de inclusão tão importante. Em especial, agradeço ao meu amado esposo, o nosso presidente. Para quem peço o apoio de todos vocês. Estamos todos de um lado só, juntos alcançaremos o Brasil próspero com amor, ordem, progresso, paz, educação e liberdade para todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém.